Estes jovens reclusos estão a deixar o tribunal de Lusaka. Eles estão entre os que têm sorte. Os seus casos tiveram uma audiência num tribunal. Na Zâmbia, mais de 7 mil reclusos ainda esperam que seus casos sejam apreciados pela justiça. Eles não podem estudar ou trabalhar enquanto estão detidos. E muitas vezes, não tem outra escolha se não pagar subornos em troca de comida, água e abrigo adequados. Inocente Kalaluka conhece a realidade da vida atrás das grades. Ele passou dois anos em prisão preventiva depois de ter sido acusado de um homicídio que não cometeu. Kalaluka foi encarcerado numa cela com outros 15 prisioneiros, com alimentação precária e sem acesso a instalações de higiene. Há momentos em que eu tenho flashes de memória sobre aquele pesadelo na prisão. Quando me sinto só, as minhas memórias da prisão assombram-me. Pergunto-me porquê é que tive de passar por tudo isso. Inocente Kalaluka foi libertado com a ajuda de Impasu Ngulue, uma advogada que trabalha com a Organização de Direitos Humanos, Up Zambia, que ajuda a tirar jovens inocentes da prisão. Existem desafios no sistema. Primeiro, achamos que as instalações do tribunal não são suficientes. O número de juízes não é suficiente e há algum atraso. Há alguns casos que estão atrasados há muitos anos. As prisões mais superlotadas de África estão na Zâmbia. Com até 25 mil reclusos em todo o país, há cadeias como esta em Lusaka com três vezes mais reclusos do que sua capacidade. Em 2017, a Comissão de Direitos Humanos da Zâmbia descobriu que frequentemente os presos recebem apenas uma refeição por dia. As celas superlotadas também aumentam a chance de eles contraírem tuberculose e hepatite. Kalaluka conseguiu um trabalho de garçom. Ele foi libertado seis meses depois da intervenção de Ingo Lui e conseguiu que seu caso fosse julgado num tribunal, onde foi considerado inocente. Mas Kalaluka nunca recebeu um pedido oficial de desculpas, depois de ter sido tratado tão mal pelas autoridades. Foi uma experiência muito dolorosa, mas não havia nada que eu pudesse fazer a esse respeito. Eu costumava chorar no início, mas depois acabei por me resignar ao meu destino. Eu costumava perguntar-me por que é que isso acontecia comigo, o que aconteceu. Eu estava muito ferido. A Defensoria Pública apresenta déficit de pessoal. Por isso, há uma imensa demanda por assistência jurídica que não é atendida. Só nos últimos seis meses, a UP Zâmbia ajudou cerca de 1.440 reclusos como Inocente Kalaluka. 180 deles com menos de 18 anos de idade. Ingo Lui e seus colegas também entram em contato regularmente com ex-presidiários para verificar como estão suas vidas em liberdade. Dilacera-me pessoalmente. Dilacera-me, deixa um buraco no meu coração e a pensar, e se fosse comigo, o que faria? Como me sentiria? Eu coloco-me na situação deles, coloco o meu irmão na situação, coloco um membro da minha família na situação e pergunto-me o que faria, como me sentiria. E é essa a razão que me obriga a interrogar o que posso fazer para que eles realmente ajudem. O Ministério da Administração Interna da Zâmbia seria responsável pelos dois anos perdidos de Kalaluka. No entanto, nega-se a comentar o caso oficialmente e se recusa a conceder à reportagem o acesso às prisões. Em Lusaka, entretanto, a magistrada Muaka Mikalili concordou em falar ao telefone e prometeu melhorias no sistema prisional. Queremos ter no futuro uma situação na qual a maioria dos assuntos seja concluída na esquadra e não desviada para o sistema judicial. O que queremos evitar é que os jovens se submetam a julgamento num processo judicial. Até agora, nenhuma medida foi adotada para mudar a situação. O número de jovens presos e mantidos em prisão preventiva está apenas a aumentar. Aparentemente, é necessária mais vontade política para enfrentar este problema em África. Tchau, tchau. Obrigado.